Mas dia 30, escute, unge a casa de vocês, unge as janelas de vocês, unge as portas de vocês, unge sim a roupa de vocês, porque você não vai sair na rua, você vai sair vestido e a tua roupa tem que estar ungida sim. Entenda isso, ouve a voz de Deus. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe a todos. O pastor Ezequiel Silva, ele traz uma revelação muito forte para o Brasil, que segundo ele será no dia 30 de março. Ele estava em uma live quando gravou essa mensagem, esse vídeo é tremendo gente, peço a vocês que assistam até o final e compartilhe com os amigos, com os familiares, tá bom? E Deus falou comigo ontem aqui, Deus falou comigo na live daí. Gente, unge a casa de vocês mais uma vez, não para. Dia 30 de março vai ser a madrugada do terror, vai ser a madrugada do desespero. É por isso que eles querem me tirar, porque eu entrego o que Deus manda para alertar o povo. Porque o diabo quer cem para vidas, o diabo quer tirar vidas. E Deus alerta e o povo obedece, e o povo vive porque obedece a voz de Deus. E Deus falou para mim, diga para o meu povo, dia 30 de março é entrar em casa, genjuar dia 30 de março o dia. O dia 29 de junho, vai ter o genjuinho no dia 29? Genjuar dia 29, mas dia 30 de madrugada, de meia noite em diante, não saiam por nada. Porque vai descer o espírito da morte e vai andar nas ruas. Deus falou comigo. Vocês vão ver acidentes dobrar, vai ser uma coisa terrível. Vão encontrar pessoas mortas nas calçadas, vai encontrar pessoas mortas dentro dos bares, vai encontrar pessoas mortas. As pessoas vão caindo dentro dos mercados e vão começar a ter ataque, falta de ar. O espírito da morte vai tomar conta de tudo, de madrugada do dia 30. Invita mercados, invita ruas. Que é isso, pastor? Está colocando pavor no povo. Eu estou alertando o povo de Deus, para que a morte não toma conta de vocês e não mata vocês. Vem, calamante ou idecais. Tranca dentro do quarto, oram. Unja a porta de vocês, a janela de vocês. Porque é Deus que está mandando. Se não fosse Deus, não estava acontecendo o que está acontecendo agora. Para as pessoas morrendo aí, igual Deus revelou. Teira, manda raço e decanta. Avisa todos, manda aí para todo mundo. Teira, manda raço e decanta. Avisa todo mundo, diga, ei. Vamos ir já dia 29. E dia 30 de madrugada, ninguém sai. Unja as portas, casas. É Deus que está falando, está mandando. Porque eu via, eu via um cavaleiro amarelo andando nas ruas. E ceifando vidas. E eram muito rápidos. Isso é o mundo inteiro. Escute. Vai passar nas televisões. Vai passar nas plataformas, nas internet. As pessoas passando mal, caindo dentro dos mercados. As pessoas passando mal, caindo nas ruas. Pode aguardar. Dia 30. Eu estou entregando o que Deus está mandando. Eu estou entregando o que Deus está mandando. Muitos que estão criticando, murmurando. Não vai chegar nem o dia 30. Porque está desacreditando no que Deus está falando. Muitos já não estão vivos hoje mais. Porque desacreditaram e duvidaram do poder de Deus. Duvidaram do Espírito Santo de Deus. E hoje já estão na sepultura. Que poderia estar vivo. Se desse ouvido a voz de Deus. O que é que a palavra de Deus nos diz? Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz a igreja. A igreja não é parede. A igreja não é só. A igreja não é ar-condicionado não. A igreja não é ventilador não. A igreja é nós. Deus está falando. Igreja. Acorda a igreja de Cristo. Vamos para a guerra. Para a luta. Não é tempo de murmurar. Não é tempo de criticar. Compartilhe com alguém. E eu quero orar pela tua casa. Pela tua família. Milhores de pessoas estão agora. Estão me mandando milhares e milhares de mensagens aqui. O mundo inteiro. O Brasil inteiro. Pessoas nas portas do hospital cramando. Nós vamos cramar. Esse mal não vai matar tua mãe. Esse mal não vai matar teu pai. Esse mal não vai matar teu filho. Eu quero orar pela tua mãe. 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 Igreja de Cristo. Nos ajudem. Vamos dar as mãos. Seja católico. Seja quadrangular. Seja batista. Seja assembleano. Seja universal. Seja mundial. Seja querido Jesus veio. Seja Jesus vai voltar. Seja qual foi a dominação. Querido. Porque agora não é praca de igreja. É o povo de Deus. Vocês tem que entender que agora querido. É aquilo que Daniel fala. Aleluia. Aleluia. As postestades. Estão nos ares. Vocês tem que entender. É o céu contra o inferno. O inferno contra o céu. Aleluia. Agora não tem praca. Não tem mundial. Não tem universal. Não tem querido. É poder de Deus. Não tem Duque. Não tem de Macedo. Não tem Galdomínio. Não tem Ezequias. Não tem querido Samuel Ferreira. Não tem Zé Léo. Não tem ninguém não. Agora é a igreja de Cristo. Acorda em nome de Jesus. Ouve o que Deus está falando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, Ramancho. E de Comandé Caio. Vamos fazer o câmbio do dia 29. Vamos. Pelo apoio tem. Estou apoiando tem. Eu hoje já vou. Aleluia. Mas dia 30. Escute. Unge a casa de vocês. Unge as janelas de vocês. Unge as portas de vocês. Unge sim a roupa de vocês. Porque você não vai sair na rua. Você vai sair vestido. E a tua roupa tem que estar ungida sim. Entenda isso. Ouve a voz de Deus.